E eu cheguei em casa e tinha outra caixa da Mega Toys Ah, moleque, ganhamos mais um presente, hein, cê é louco E outra, era mó caixona gigante, rapaz Eu falei, esse negócio aí tá cheio de coisa, moleque Já fiquei logo animado, já bora abrir esse negócio aí, rapaz Que eu não tava aguentando mais esperar, não Logo de primeira já veio uma cartinha, rapaz Que eu fiquei até emocionado, falou, se você for o escolhido Eu falei, cê é louco, rapaz, graças a Deus E a vocês, né, que assistem meus vídeos Então muito obrigado e tamo junto E pra quem não tá entendendo nada também do meu presente Cês sabem que eu tenho uns caminhãozinhos aqui na estande de casa, né Um tempinho atrás eu também resolvi mostrar ele pra vocês aí Gravando uns vídeos e tudo mais E chegou na mão da Mega Toys, né Que é a fabricante desses caminhãozinhos Aí eles falaram, vamos mandar um negócio pra ele Pra ele montar com a galera, ó, que beleza Top demais Como eu já tava agoniado também, já vamos nem enrolar muito, rapaz Já vamos tirar o plástico aqui Que eu já quero montar esse negócio aí agora E claro também que eu tinha que agradecer a Mega Toys, né Porque ela, top demais Não, e outra, fala aí se não é top isso aqui, rapaz, ó Corta tudo os negocinho ali Vai tirando peça por peça, enfim Aí nós juntamos tudo facinho e já vai montando o negócio Cê tá louco Não, e eu não sei se vocês repararam Detalhado e eu já vi um negócio de caminhão real assim E é igualzinho esse, velho, na moral Então facinho que as peças encaixam tudo Em 10 segundos eu já tinha montado Agora o resto vai ficar pro vídeo que vem, né